Música Boa noite a você Amanda Negrini, a todos que acompanham Plan Notícias 2ª edição e pra gente falar um pouco direto do Rio de Janeiro, o Parque Olímpico onde inclusive nessa cidade já aconteceu a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 A cerimônia foi ontem à noite e é esta oportunidade em que todas as delegações puderam desfilar e se apresentar para as Olimpíadas, mas um detalhe é que já começaram os Jogos algumas partidas inclusive com nossa seleção brasileira no futebol, aqui no país do futebol a nossa seleção brasileira feminina venceu por 3 a 0 em sua estreia por outro lado o Brasil masculino decepcionou 0 a 0 placar final frente a tímida seleção da África do Sul de qualquer forma ainda outras partidas que acontecerão e é claro também todos esses jogos direto do Rio de Janeiro enfim outras arenas por todo o Brasil, as oportunidades que surgem nos Jogos Olímpicos mais de 11 mil atletas que se reúnem para esta confraternização esportiva dentre todas essas delegações aqui no Parque Olímpico onde nesta área aqui atrás já passou Rafael Nadal, Novak Djokovic, área de treino e logo ao fundo nós temos também a Arena do Tênis aqui para a cidade do Rio de Janeiro todos os jogos que acontecem, este calendário esportivo que tem previsto para hoje tênis de mesa tem também, é claro, para esta semana vela enfim, algumas das oportunidades de medalha que teremos também para a nossa delegação brasileira lembrando, a Vila Olímpica agora se incompleta apenas um problema que tivemos com a Rússia que não pôde trazer 100% de seus atletas por questão do doping, mas ainda assim toda a delegação que já se encontra 70% dela do total em cerca de 250 atletas as esperanças de medalha e ainda assim Estados Unidos, China e Jamaica os favoritos no quadro total de medalhas em Direto do Rio de Janeiro, o repórter Luiz Felipe Galo e aí Tchau, tchau.